Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho desse terceiro trimestre na faculdade de psicologia, quais foram as minhas impressões, os desafios, as matérias que eu tive esse trimestre. Eu tenho certeza que esse vídeo pode ajudar quem está entrando, ou mesmo fazer com que a gente troque algumas experiências. Então, se você também está vivendo esse trimestre na faculdade, comenta aqui embaixo quais foram os seus desafios, as suas impressões, o que você achou que você aprendeu. E a gente sabe que existem diferenças de faculdade para faculdade, muitas vezes até as matérias são diferentes. Então, tem gente que tem determinada matéria no primeiro, no segundo e outras pessoas depois, mas normalmente é similar à grade. E é isso, então eu vou compartilhar com vocês um pouquinho de como foi esse terceiro trimestre na faculdade. Então, aqui tem todos os cadernos digitais das matérias que eu tive esse trimestre. Então, teve psicometria, análise do comportamento, fisiologia geral, psicologia do desenvolvimento, psicologia construtivista, psicologia social e análise do comportamento. Então, eu tive, essas foram as principais matérias desse trimestre, desse semestre inteiro, né? Então, o semestre está quase acabando, né? A gente está quase finalizando, entrando já na N2, na segundo período de provas. E eu fiquei bem surpresa, assim, com as demandas que eu tive. Eu senti que as demandas aumentaram muito de leitura, de quantidade de conteúdo mesmo para absorver. Então, eu tive um tempo maior para me adaptar com relação a isso. Então, eu tive que me organizar muito bem. Algumas leituras, eu até recebo esse tipo de comentário, às vezes, como dar conta. E, às vezes, a gente tem que mesmo selecionar aquilo que a gente tem como prioridade, até para a nossa própria formação. Então, o que você mais se interessa dentro dessa área para você realmente focar? Por exemplo, você pode gostar muito da análise do comportamento e se identificar mais do que psicologia social ou até psicometria, que são os testes psicológicos. De repente, essa área te interessa muito e você se visualiza mais para frente trabalhando com isso. Então, eu acho que a gente tem que ter esse feeling no momento da faculdade para ir aprofundando aquilo que a gente acha importante. E para fazer um filtro, porque se a gente quiser abraçar tudo e dar conta de tudo e ler todos os textos que eles solicitam, muitas vezes não dá. Não dá para a gente absorver e estudar tudo com tanta qualidade. Então, é importante a gente ter esse filtro. O Kindle acaba ajudando bastante nessa organização, mas eu tenho usado muito o iPad. Então, essa foi uma mudança desse trimestre. Comecei a utilizar o iPad para estudar e eu vou compartilhando mais sobre isso. Se tiverem também em dúvida, podem comentar aqui agora um pouquinho sobre a psicometria, que é a teoria que está por trás dos testes psicológicos. Então, eu vou dar um exemplo que a minha professora deu em aula, que uma prova é um tipo de psicometria, porque ela utiliza uma escala numérica para avaliar um processo psicológico. Então, a gente trabalhou, a gente começou trabalhando a teoria, então, falando sobre Galton e alguns autores que seguiram, estudaram e começaram a formular os testes de inteligência. E outros autores, até chegar nos testes psicológicos, como a matéria ainda não acabou, agora a gente está falando mais sobre eles. Então, é uma matéria muito interessante para a gente entender também como esses testes são elaborados, né? Porque levam anos para um teste ser elaborado. Existe muito estudo e muito investimento por trás de um teste psicológico. É por isso que eles são tão caros, né? O teste de inteligência é mais de 3 mil reais, e aí depende da vida útil dele também, porque ele tem um tempo de duração e aí o valor vai diminuindo. Mas são testes caros, né? De serem investidos exatamente pelo estudo, pelo longo estudo que está por trás dele. Então, psicometria foi bem interessante, eu me interesso bastante por testes de psicológicos, eu acho uma matéria bem interessante, e foi bem introdutória, a gente foi realmente bem na base, né? Para entender as teorias, até as questões relacionadas ao procedimento, né? Como um teste é elaborado, quais são os critérios para que ele seja elaborado. A matéria de psicologia social foi também bem interessante, a gente teve alguns debates em aula, então o professor, ele solicitava algumas leituras, aí quando a gente chegava em aula, a gente fazia algumas discussões. Mas, ele trouxe também bem no comecinho, eu lembro, alguns ditados, né? Pediu para que a gente lembrasse de ditados, para que a gente pudesse perceber a influência do social e desses ditados populares na nossa concepção sobre algumas coisas. Então, por exemplo, o filho de peixe, peixinho é. Então, o quanto essas pequenas coisas influenciam na nossa concepção do quanto, ah, se o pai deu errado, o filho vai dar errado, ou se o pai deu certo, o filho vai dar certo na vida. O quanto algumas construções sociais, algumas concepções que a gente tem como um todo, como sociedade nos influenciam, influenciam a nossa concepção de mundo. O papel da família e das relações sociais e da sociedade na construção social do indivíduo. Então, a gente estudou tudo isso, teve alguns referenciais teóricos também, a gente estudou muito a Silvia Lani. E é isso, então a matéria não acabou ainda, mas é basicamente essas concepções que a gente estudou, a gente até respondeu algumas perguntas, o trabalho e a construção social. Então, como cada meio influencia essa construção social, como a psicologia social surgiu, qual é a necessidade da sociedade para compreender melhor essa construção social e a forma como ela impacta o desenvolvimento do ser humano como um todo. Então, a gente teve também trabalhos em grupo, falando sobre o homem ser um ser sócio-histórico, falando sobre o positivismo, a metafísica, e foi basicamente isso, né? E aprofundamos esse estudo. Então, esse é um resumo geral dessa matéria. Essas foram as principais matérias que eu tive. Eu tive também fisiologia geral com uma carga horária menor, que fala sobre os sistemas do corpo humano, então o sistema digestivo, a função dele, o sistema nervoso, o respiratório, enfim, de todos esses sistemas. A teoria e sistemas em psicologia, que fala basicamente das principais abordagens da psicologia, então humanista, comportamental, psicanálise, e fala também sobre os autores que estão por trás dessas abordagens. A gente teve também psicologia construtivista, que fala bastante sobre o processo de aprendizagem. Essa matéria foi até mais tranquila, por eu já ter tido em pedagogia. Então, fala bastante sobre teóricos relacionados à aprendizagem, menciona Vygotsky, Piaget, então foi uma matéria bem tranquila também. Eu acho que a análise do comportamento é uma matéria mais complexa, então de todas essas eu poderia colocar como uma matéria que a gente precisa se atentar mais aos detalhes, ao quão, quanto ela vai indo, porque no começo a gente começa com estímulo e resposta, aí depois a gente vê o quanto, a contingência, e vai aumentando essas relações, a punição e o reforço, e a gente vai amplificando, ramificando todo esse processo, e entendendo que é mais complexo. Mas é uma matéria também que se você estudar realmente, pesquisar bastante, ouvir bastante vídeo, inclusive aqui no YouTube, sobre isso, fizer resumo, você consegue compreender. Psicometria é uma matéria também desafiadora, eu achei que a gente tem que estudar tanto a teoria, como também a prática, então tem algumas atividades mesmo de exatas, de raciocínio lógico que você tem que desenvolver, de gráficos, mas também é uma matéria muito interessante. Em geral, eu gostei desse semestre, eu acho que tem bastante conteúdo muito legal, que dá pra você ter um bom feeling, assim, do que você quer agregar pra sua formação, e que é importante pra nossa formação, mas eu tive muita demanda de leitura, então eu acho que esse foi o maior desafio desse semestre, conciliar todas as demandas, quem viu aqui no canal, já o vídeo que compartilha um pouquinho da minha rotina, viu que esse ano está sendo um ano especificamente desafiador, pela rotina no trabalho, como a minha rotina está estruturada, né? Eu estou acordando muito cedo e às vezes eu vou dormir muito tarde por causa da faculdade, mas eu estou conseguindo organizar tudo isso, e às vezes foi difícil conciliar com tanta demanda de leitura, mas eu acho que isso é uma coisa que todo estudante vai acabar se deparando, né? A gente tem que realmente selecionar e ver aquilo que dá, e não se cobrar tanto o tempo todo. Mas organização nesse processo ajuda muito, e tem me ajudado bastante. Eu acho que foi isso, eu tenho gostado desse semestre, eu acho que foi um semestre legal, quem está entrando nesse semestre, vai preparado pra ler bastante, se você tiver matérias parecidas com as que eu tive, mas se organizando são matérias muito bacanas, que agregam muito, mesmo que você não vá seguir, por exemplo, a psicologia social, é muito legal a gente entender a importância dela, o quanto a... o que ela alcança dentro da comunidade, dentro da sociedade, ou mesmo a psicometria, mesmo que você não vá trabalhar com testes no futuro, é interessante você conhecer sobre eles, criar uma noção realmente da potência, do objetivo de cada teste, pra você de repente encaminhar algum paciente no futuro. Então mesmo quando a gente não se identifica tanto pra nossa prática, é importante a gente conhecer dessas concepções, dessas matérias, pra gente ampliar mesmo o nosso repertório, e conseguir até compreender mesmo aquilo que a gente não concorda tanto. Mas é isso, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma com esse vídeo, comentem aqui embaixo as experiências de vocês também, outros conteúdos que vocês gostariam de ver por aqui. Eu vou deixar meu Instagram aqui na tela, lá eu também sempre compartilho conteúdos de psicologia, da faculdade, conteúdos sobre saúde mental, já tenho compartilhado vários conteúdos legais por lá, então quem quiser me acompanhar, vou deixar aqui na tela. E é isso, até o próximo vídeo. E aí